Já se perguntou onde termina o nosso Sistema Solar? É até a órbita de Plutão? O cinturão de Kuiper? Mais além? Você deve ter ouvido falar que as sondas espaciais Voyager já deixaram o Sistema Solar. Sua posição atual as coloca muito além da órbita de Plutão. Mas, na realidade, dizer que elas deixaram o Sistema Solar não é realmente verdade. Então, como definimos a fronteira de um Sistema Solar? E além disso, que tamanho um Sistema Solar pode ter? Meu nome é Denis Ariel e você está assistindo Astrom Brasil. Primeiramente, vejamos onde as sondas Voyagers estão e por que alguns dizem que elas deixaram o Sistema Solar. Surpreendentemente, as Voyagers lançadas em 1977 ainda hoje estão operacionais, embora com as suas capacidades reduzidas. Suas fontes de energia são geradores termoelétricos de radioisótopos, que são ótimos em fornecer energia sem a necessidade de painéis solares. No entanto, a cada ano que passa, o material radioativo se degrada, produzindo menos energia. Elas estão atualmente operando com cerca de metade da energia que tinham no lançamento, resultando que alguns de seus instrumentos tiveram de ser desligados. O que elas estão monitorando atualmente é o ambiente de campo magnético do espaço profundo e suas interações com o vento solar. De particular interesse para os cientistas, é a fronteira onde o campo magnético e o vento solar do Sol são superados pelo vento interestelar. Essa fronteira é conhecida como heliopausa. Cientistas acreditam que a Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2012 e a Voyager 2 cruzou em 2018, sendo ambas as únicas espaçonaves que alcançaram o espaço interestelar até agora. O que elas descobriram em sua jornada é que essa fronteira não é uma esfera ao redor do Sol, mas possui um formato fluido e assimétrico. E bem como planetas voltados para o Sol deixam uma cauda atrás deles com seus campos magnéticos, por causa das interações com o vento solar, o campo magnético do Sol também deixa uma cauda, devido a essa interação com o vento interestelar. À medida que o sistema solar orbita o centro da Via Láctea, ele viaja a mais de 800 mil km por hora. À medida que se move, passa pelo que é conhecido como meio interestelar, em velocidades relativas de 80 mil km por hora. Isso cria um tipo de efeito de vento no campo magnético do Sol, deixando uma cauda na esteira do vento interestelar. Mas, por mais fantástica que seja a missão Voyager, atingir o espaço interestelar não é o mesmo que atingir a borda do Sistema Solar. A borda do Sistema Solar é definida por influências gravitacionais, um limite conhecido como esfera de rio. Embora devemos observar que também não é exatamente uma esfera. Eu chegarei a isso daqui a pouco. Uma esfera de rio é a região ao redor de um corpo onde a atração gravitacional desse corpo supera a atração gravitacional de qualquer outra coisa. Por exemplo, a Lua orbita a Terra porque está dentro da esfera de rio da Terra, e está perto o suficiente para que a força gravitacional da Terra supere a força gravitacional do Sol em relação à Lua. Os satélites que orbitam a Lua estão dentro da esfera de rio da Lua, onde a gravidade da Lua a essa distância tem uma atração maior do que aquela da Terra e do Sol. E tudo o que orbita o Sol está dentro da esfera de rio do Sol, onde a gravidade do Sol supera a das estrelas próximas. Esta é a verdadeira fronteira do Sistema Solar. Agora, olhando para as nossas estrelas vizinhas, descobrimos que elas estão distribuídas de maneira desigual em torno de nós, o que significa que a esfera de rio do Sol não é exatamente esférica. Veja o Sistema Alpha Centauri, por exemplo. Está a aproximadamente 4 anos-luz de distância de nós, no entanto, Alpha Centauri contém duas estrelas semelhantes ao Sol. Então, sua influência gravitacional total será maior que a do Sol, empurrando a fronteira daquela parte da esfera de rio para mais perto do Sol. Por outro lado, olhando na direção oposta para a estrela de Barnard, temos uma estrela anã vermelha que fica a 6 anos-luz de distância e muito menos massiva do que a nossa estrela. Então, a influência gravitacional do Sol se estenderia muito mais nesta direção. E mesmo que um corpo esteja orbitando dentro da esfera de rio do Sol, perto da fronteira, sua órbita é muito precária. A gravidade do Sol aqui é incrivelmente fraca. A órbita dos corpos seria muito lenta e a menor perturbação pode tirar esse corpo de órbita. É por isso que os astrônomos atualmente pensam que corpos mais distantes podem obter com segurança o Sol a uma distância máxima de 1 ano-luz, mesmo que a esfera de rio do Sol possa se esticar por 2 a 3 anos-luz. Então, o que se pode encontrar a essa distância? Um nada? Bem, muito além do Cinturão de Kuiper, que é o cinturão de asteroides além da órbita de Netuno, até uma distância de cerca de 1 a 3 anos-luz, há uma região conhecida como Nuvem de Oort. Acreditamos que a Nuvem de Oort é uma região escassamente povoada em torno do Sol que contém bilhões ou até trilhões de corpos gelados. Acreditamos que é de lá que uma pequena porcentagem dos cometas de longa duração vem, cometas que têm órbitas de dezenas a centenas de milhares de anos. Para lhe dar uma perspectiva sobre o tamanho dessa nuvem, a sonda Voyager 1 levaria 300 anos para alcançar apenas o começo da Nuvem de Oort, e praticamente de 30 mil a 150 mil anos para atravessá-la. As distâncias astronômicas são simplesmente estonteantes, e lembre-se, a essa distância somos considerados ainda a estar dentro do nosso próprio Sistema Solar. Agora, imagine quantos sistemas solares existem lá fora, o que me leva ao ponto final desse vídeo. Qual é o tamanho dos sistemas solares? Bem, é algo que não podemos saber por certo, embora possamos ter um bom palpite. Vamos nos ater estritamente às estrelas para esse experimento mental, incluindo buracos negros e também galáxias inteiras. O limite teórico de uma estrela é de cerca de 150 massas solares, ou 150 vezes a massa do nosso Sol. Embora existam algumas estrelas lá fora que questionam essa teoria, como a estrela mais massiva que conhecemos, a R136A1, que aparentemente possui 300 vezes a massa do Sol. Agora, essa estrela encontra-se em um conjunto denso de aglomerados estelares, embora seja tão massiva, sua gravidade compete com muitas estrelas próximas. Isso reduz consideravelmente o tamanho de sua esfera de rio. Vamos supor que uma estrela desse tamanho fosse de alguma forma ejetada de seu aglomerado estelar, mesmo de sua própria galáxia, e se encontra completamente sozinha no espaço. Sem outras forças gravitacionais para muitos anos-luz, em qualquer direção, a única outra massa concorrente são das outras galáxias. Isso significa que, sem nenhuma outra competição gravitacional, esse sistema solar pode ter de centenas a milhares de anos-luz de diâmetro, tamanho comparável a uma galáxia, dependendo das distâncias envolvidas. Em um universo onde apenas essa estrela e um segundo corpo menor existem, esse segundo corpo poderia estar a bilhões de anos-luz de distância e ainda estar em órbita, porque para a gravidade não importa o quão longe os corpos estão, eles ainda estariam sob sua influência. Nesse universo, a única maneira desse segundo corpo escapar da atração gravitacional de um corpo maior seria existir uma distância infinita entre os dois, o que é algo impossível. Então, é basicamente isso. Os sistemas solares já são incomensuravelmente grandes, e sob circunstâncias certas, eles podem ser muito, muito maiores ainda. O pensamento que fica comigo depois de produzir esse tipo de conteúdo é que o universo é realmente um lugar fascinante. Muito obrigado por assistir ao Astro Brasil. E se você acha importante o conteúdo desse vídeo, considere se inscrever no canal. E também considere ser um apoiador. Isso me permite fazer mais vídeos como estes no futuro. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.